Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal Verdade Mundial e o assunto de hoje são as luzes e as marcas deixadas na praia de Cidreira, no Rio Grande do Sul que causam questionamentos até agora Pra você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, é de graça já deixa o seu like pra garantir que esse vídeo vá adiante pra mais pessoas chegue até aquele seu amigo, parente que quer saber mais sobre ufologia quer saber mais sobre esse caso que agora está em destaque no Brasil, na ufologia e ainda não tem 100% das respostas já vou deixar aqui embaixo também na descrição o Apoia-se que é a plataforma que está apoiando o canal Verdade Mundial pra que ele continue no ar, é uma contribuição mensal bem pequenininha mas que faz com que o canal continue funcionando plenamente claro, vídeos toda semana, incluindo lives então fique ligado no canal, ative as notificações e não perca nenhum material no último dia 23 de junho, por volta das 19h30 começaram relatos a pipocar na cidade, na praia de Cidreira, no Rio Grande do Sul e muitos moradores avistaram luzes, luzes coloridas pairando perto da praia alguns moradores, intrigados com o caso resolveram jogar na internet, nas redes sociais sobre o fato o que levou outras pessoas a comentarem que também haviam visto essas luzes e então quando se foi ver, muitos comentários de moradores fechavam uma história com a outra o que deixou a cidade em, digamos assim, um estado de alerta olhando para o céu não demorou muito para que aparecessem marcas, sinais na areia e esses sinais se encaixando com os relatos dos moradores causou o maior alvoroço fazendo com que muitos pesquisadores, muitos ufólogos levassem seus olhares a pequena praia de Cidreira para quem não conhece Cidreira, é um município brasileiro localizado no norte do estado do Rio Grande do Sul é uma das praias mais antigas do estado para veraneio e juntamente com Balneário Pinhal a praia mais próxima da capital Porto Alegre hoje com uma população estimada em 16 mil habitantes fica ali pertinho nos limites de Tramandaí Osório e Balneário Pinhal com os relatos aparecendo muitos resolveram escrever seus depoimentos sobre o que viram também então confiram aí alguns depoimentos e aí e aí e aí Algumas pessoas acreditam, outras não desacreditam, né? Aquela coisa do crê, do ver pra crê, outros é crê pra ver, mas a gente vai focar também no lance daquelas marcas que apareceram na praia de Cidreira. Círculos perfeitos, simétricos, um dentro do outro. Ao meu ver, eu acho que isso tem como ser feito por algum artista. Mas o que intriga é esses círculos serem encontrados bem na data que encaixa com o avistamento das luzes em Cidreira. Isso que é o mais engraçado, porque o avistamento começou a ocorrer, pelo menos começou a ser registrado a partir das 19h30 do dia 23 de junho. Lembrando que houve a explosão de um bólido, um grande corpo celeste de luz explodindo por cima do Rio Grande do Sul no dia 24, porém isso foi lá pelas duas e pouco da manhã. Então não tem ligação entre um e outro. Tanto que a rede brasileira de monitoramento de meteoros no Rio Grande do Sul descartou qualquer movimentação de meteoros registrados nesta área. Então foi descartado a possibilidade dos meteoros. As testemunhas que estavam no local descartaram drones, balões e coisas do gênero. Até porque as pessoas sabem o que é um balão, sabem o que é um drone, moram em locais onde isso é constante, onde as pessoas utilizam desses aparelhos e sabem distinguir. As pessoas viram realmente bolas de luzes. Algumas testemunhas relatam que essas luzes se multiplicavam, elas acabavam se dividindo, às vezes em até quatro luzes coloridas com cores intensas, mas de duração muito curta. Era como se fossem raios-bolas, mas que também é descartado até pelos detalhes que as testemunhas deram e por ser na região entre Cidreira e Tramandaí, aonde, segundo, já a cultura popular do lugar diz, ter um portal. Esse portal já foi até tema de um dos capítulos da série de carona com os OVNIs, exibidos pelo History Channel, aonde também ocorreram relatos e testemunhos, muitos testemunhas, de avistamentos entre a praia de Cidreira e Tramandaí. Nesse local haveria, por algum motivo, um portal, aonde essas luzes sairiam, pois elas simplesmente aparecem no nada, elas não vêm do horizonte, elas não vêm lá de cima do céu aos pouquinhos, elas simplesmente aparecem e somem sempre no mesmo lugar. Nesse portal, muitas pessoas naquele local testemunham que os carros param de funcionar, objetos voadores não identificados, são avistados com muita, muita frequência, e até mesmo abduções teriam ocorrido naquele local. Guglieri, que é um morador já conhecido da região, que trabalhou na área da construção civil por muitos anos, hoje aposentado, conta muitas histórias ocorridas naquele local. Tanto que a própria casa dessa testemunha, ele resolveu construir ela com uma visão aberta para aquele ponto, a praia do litoral, aonde o possível portal está, pois ele teve contato, contato imediato com seres que ali utilizam daquele portal, e conta com muita clareza sobre os fatos. Muitas pessoas desacreditam da história dele, outros acreditam fielmente, mas pelo relato dele, pela honestidade, sinceridade, da idade dele ainda contar e confirmar as mesmas histórias por décadas, isso não tem por que se manter um boato, algo do gênero desse tipo, a não ser que, até pelo que ele vai gerar, a não ser, enfim, ridicularização em países como o Brasil, ainda tratam do tema com pouca seriedade. A própria mulher de Guglieri, também ela não acreditava nos casos ufológicos, até ver por si só um objeto voador em forma de prato, parando por cima deles na estrada. Aí a concepção dela sobre isso mudou, e claro, a partir daí ela prestou mais atenção nos fatos ocorridos ali em Cidreira. Em meio a tudo isso, uma testemunha postou nos comentários, como gerou vários comentários na internet, nas redes sociais, via Facebook, uma testemunha postou imagens das câmeras de vigilância da casa dela, na noite que aquilo foi visto em Cidreira, ela resolveu olhar nas câmeras de vigilância e teve uma grande surpresa. Essas são as imagens que, segundo o Marli Costa Silva, foram feitas por volta das 20h45, aonde mostra uma grande bola de luz, parecido com os orbs que a gente já tocou aqui no assunto das câmeras de vigilância, que captam muitos deles, pairando em frente à praia. Tem muita incidência de objetos fatores identificados, bolas de luzes sem explicação, explosões clarões de luz, que foi o que aconteceu agora no último dia 23. Todo esse tipo de material é catalogado e tem grande incidência nas praias de Cidreira até Tramandaí. E o melhor de tudo é que foram recolhidas muitas provas, entre eles materiais rochosos encontrados dentro da lagoa, pedras que não são daquela região e podem ter sido trazidas de outro local muito distinto, gramas chamuscadas aonde naves haviam pousado, muitas plantas que foram estudadas por conter algum tipo de radiação por calor e até mesmo as abduções que foram registradas. Os próprios ufólogos, como o Osmar Silva, acreditam muito nas teorias, pois ele estuda isso há muitas décadas ali nessa região. Já ufólogos como o Guevair, da revista UFO, o diretor criador da revista, acredita sim que ali é uma grande zona de incidência dos acontecimentos de objetos voadores não identificados, contatos com luzes não terrestres e, quem sabe, até osnes, objetos submersos vindos do fundo do mar que entram em contato com os seres aqui na Terra. Mas Guevair descarta que os desenhos, os círculos na areia, sejam obras extraterrestres, apenas obras de algum artista local. E vocês? O que vocês acham desse caso em Cidreira? Por favor, comentem aqui embaixo, compartilhem com as pessoas, a gente quer saber a sua opinião também. Isso é o que tudo indica para nós, é sim um caso real de contato extraterrestre, já pelo longo histórico de testemunhos nesse local. E agora, mais uma vez, Cidreira aparece no mapa da ufologia. Compartilhe, deixe seu like. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!